Então já tinha mandado um vídeo pra você, agora é um vídeo onde você se concentra em flexionar um pouco mais o cotovelo, no trabalho do cotovelo, no trabalho de velocidade. Vamos ver o que tá acontecendo na realidade em treinamento. Lembra, um vídeo de treinamento, aqui uma velocidade com o pé de pato, tá? Vamos ver o que tá acontecendo com o sonado. Câmera lenta primeiro. Um pouco mais flexionado do que estava, tá? A gente precisa filmar de lado, mas ainda tá faltando subir o cotovelo, tá? Então, ó, flexionou um pouco mais, tá? O cotovelo tá um pouco mais flexionado, mas aí no final eu tô com o braço muito estendido. O que eu quero pra você, eu vou desenhar aqui agora também, que você já flexionou. Opa, fiz errado, peraí. Vou desenhar bonitinho, né? Vou desenhar você lateralmente, tá? Aqui. Aqui sua cabeça. Aqui seu corpo, beleza? Pernas, pernas. Vou querer o seu braço desse jeito aqui, ó. Na hora que entrar na água, tá? Opa, vou colocar uma cor vermelha, porque aí teu corpo tá vermelho e já fica tudo vermelho, né? Na hora que teu braço entrar na água, eu quero que você afunde e suba o cotovelo. Aí a sua mão aqui, ó. Beleza? Eu quero é esse posicionamento. Deixa eu fazer até o comecinho, ó. Certo? Até o meio do cotovelo, eu quero que você foque, tá? Até o meio do cotovelo, me perdoe. Até o meio do ombro, tá? Até a linha do ombro, quero que você foque nessa parte aqui, ó. Certo? Vou tirar o círculo azul. Tá? Então, o que que acontece? Seu braço tá aqui agora, né? Tá nesse ponto que começou aqui, beleza? Então, agora dá atenção. Subir o cotovelo, que é, como chama, aqui. Subir mais o cotovelo, que é aqui. Subir mais ainda o cotovelo, que é aqui. Beleza? Então, o teu cotovelo vai ter que estar alto, tá? E outra, a pressão da água tem que sempre acontecer, deixa eu mudar aqui a cor do, a cor da setinha aqui, mas a pressão da água tem que sempre acontecer para trás, para trás, para trás, para trás, tá? É, este é o objetivo. Lógico que aqui, a pressão também é um pouquinho para baixo. Mas, se isso aqui fosse uma resultante, vou até desenhar aqui para você, tá? Eu sempre gosto de citar aqui, porque é um exemplo muito bom. Ó, isso aqui são forças, tá? Certo? Vetores. Esse vetor e esse, sai meio ruim, aqui. Então, qual que é a resultante? A resultante é a linha tracejada, certo? Você já teve isso em... Física, tá? Então, a resultante vai acontecer para onde? Para trás. Beleza? Então, sempre a nossa mão, ela gira tridimensionalmente na água, tá? Então, ela tem três direções, para baixo, para dentro, tá certo? Para trás. Eu estou desenhando só duas dimensões, para baixo e para trás. Mas, a maior pressão tem que acontecer para trás. Aí, a resultante é a linha tracejada vermelha, também para trás. Beleza? O principal é você ter essa imagem aqui, ó. Que eu vou tirar agora, ó. Essa imagem. Essa é a imagem principal. Então, na hora que entra teu braço, vou voltar um quadro aqui, ó. Com a mão esquerda, na hora que entrou o braço, subiu o cotovelo, tá? Porque ele ainda está estendido, ó. Ele está um pouco mais flexionado. Mas, a ação que você executa, ela cai tudo aqui no braço. Perdão, no ombro. E aí, é um outro tipo de matéria na física, que é a alavanca interpotente, interresistente e interfixa, tá? Toda a sua ação vai acontecer aqui, ó. E aí, você tem que estar com o cotovelo mais flexionado, tá? E a ação acontecer nessas duas articulações. Acontecendo nessas duas articulações, a força propulsiva é para frente. Depois, eu pego e mostro para você também, junto aí, tocando na sua mão. Beijo, treinando bem sempre, hein? Vou tirar tudo agora. E aí, vou colocar o seu vídeo em câmera lenta, só para você acompanhar aí comigo, tá? Câmera lenta. Beleza? Sempre treine bem, sempre com dedicação, sempre com motivação. Isso é o que faz a grande diferença. E aí, eu pego e mostro para você também, eu pego e mostro para você também, eu pego e mostro para você. E aí, eu pego e mostro para você também, eu pego e mostro para você também.